Tum, 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 meu coração está batendo Tum, 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 ele bate até mais forte Tum, 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 hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo genial, eu te amo Mamãe, mamãe, mãe, aceite hoje o meu carinho Mamãe, mamãe, aceite hoje o meu beijinho Quero que você seja feliz Você é tudo o que eu sempre quis Tanto hoje como gratidão Você está aqui No meu coração Tum, 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 meu coração está batendo Tum, 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 ele bate até mais forte Tum, 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 hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo genial, eu te amo Tum, 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 tum tum, 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 tum tum, tum, tum 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 tum